Eu queria que você começasse contando como é que foi a decisão de acertar, participar do Big Brand. Olha, primeiro foi um desafio, né? Em ano olímpico, já foi a terceira vez que eu fui convidado, fui em 2017, em 2022. E sempre acabou batendo ali na trava, nas classificatórias e tal. Aí eu tratava com essa pergunta, né? Você vai abrir mão da Olimpíada pra ir pro programa? E eu fiquei nesse dilema, porque pô, eu tenho 10 anos treinando, né? Pra chegar nesse nível. Mas eu pensei, pô, quantas Olimpíadas eu vou ter que fazer pra eu ganhar 3 milhões? Então foi uma bela motivação e também o desafio, né? De poder e também ter essa janela pra alavancar, essa questão de mídia. E como o esporte paralímpico é injusto, né? Eu apareço na televisão de 4 em 4 anos e por alguns segundos, assim, então bem rápido. Também não é na TV aberta, então eu usei isso mais pro pessoal me conhecer, né? Entendi. E aí, assim que você aceitou, como é que você se planejou, assim? Tanto pra participar do jogo, quanto fisicamente, pensando no futuro depois? Olha, na verdade, fisicamente eu já tava pronto, né? Acho que por ser atleta, eu não acho que não tinha ninguém assim mais preparado que eu, assim. A questão mental, acho que ajuda muito, já venho fazendo preparo mental, mas é, como eu falei lá, é diferente do meu cenário da pista, que eu tenho que me bloquear de emoções e me fechar e fazer, executar minha performance. E lá eu tenho que ser um cara bem mais aberto na emoções, então a gente tá bem mais intenso a tudo, tendo que se relacionar com 20 e tantas pessoas diferentes. E lógico que uma hora eu até atrito com uns e amizade com outros, mas acho que o jogo de cintura lá dentro é isso aí, você tem inteligência emocional, porque lá o jogo é pra te testar, né? Pra te deixar, né? Dormindo mal, com luz, isso e aquilo, então o jogo é feito pra te testar. Então quem tem mais essa inteligência emocional vai mais longe. E o que foi mais fácil e mais difícil lá dentro? Olha, o mais fácil foi fazer amizade, eu acho que logo de cara já vi quem ia ser meu amigo, eu sou um cara muito social e converso com muita gente. E eu quebro muito esse gelo, né? Acho que eu pude ali nessas duas semanas que eu peguei, foi pouco tempo, mas eu pude quebrar um pouco do gelo dessa questão da pessoa com deficiência, né? De termos e de nomes e o que pode se chamar, o que não pode. Então eu já chegava quebrando o gelo desse meu jeito mais engraçado, fazendo uma piada e brincando. E provar também que eu sou uma opção normal, consigo dançar, fazer as provas normais do meu jeito, eu adapto do jeito que der e consigo fazer do que normal. Sim, e você falando nisso, né? Igual a gente tava falando no começo, lá em uma das primeiras provas, né? Você precisou trocar a prótese e tudo mais e aqui fora virou um burburinho, né? O pessoal achando, pô, foi desrespeito, aí depois esclareceram ou não que realmente, tipo, ele foi pegar a prova d'água porque achou melhor e tudo mais. Como é que foi isso? O pessoal gosta de fazer um mimizinho, né? Acho que ele tava, ah, acessibilidade, não, tem nada a ver. O que aconteceu ali só foi uma falta de brief mesmo da prova, né? Geralmente eles mostram o vídeo antes de começar a prova. E por ter sido a primeira, eles queriam fazer uma surpresa e não mostraram. Então eu tava meio nervoso por não saber qual prótese ideal que eu ia usar, porque eu pensei que eu ia precisar ficar andando a noite inteira. Então essa minha prótese eletrônica, ela é mais fácil de eu andar. E a minha prótese à prova d'água, ela é mecânica. Então eu teria que fazer mais forças pra andar com ela do que com a perna que anda sozinha, né? E aí eu ficava, pô, pega a perna de corrida, não, não... Aí eu fiquei nesse dilema ali, teve aquela questão da meleca, que eu não podia molhar a minha perna eletrônica e tal. Aí eu tirei minha perna e falei, pô, tem 120 segundos pra eu passar uma provinha dessa, eu passo... Aí o pessoal não entendeu, tipo, eu me viro melhor sem uma perna, então não tem nada de acessibilidade, não. E Vini, você é um atleta, né? Um velocista. Normalmente, quando as pessoas ficam perdas, assim, no lugar, não sei como é que você se sentiu. Eu lembro que quando participou, né, o chumbo, ele ficou, nossa, eu preciso sair daqui de dentro. Você sentiu alguma coisa assim? Olha, acho que ele é surfista, né, ele sofia mais do que ele tá... Eu já viveu, eu botei aí, por exemplo, ah, eu vou ficar três vezes sem treinar. Eu tive uma lesão antes do Mundial passado, eu também fiquei três meses parado, por três vezes sem treinar. Então eu levava o programa como se fosse um período de lesão ou algo assim, então eu já vivi isso, então eu já tô acostumado pra me atapitar. E ficar trancado, eu fiquei trancado lá no Japão, lá em Hamamatsu, a gente ficou trancado ali duas semanas, três, nem lembro. E pandemia e tudo, então a gente viajou pro Japão, então eu já tava acostumado a ficar nesse cárcere ali, né. Lógico que era um cenário diferente, tá no Japão, em pandemia e tudo, mas eu falei, mano, eu fiquei trancado no Japão. O que que vai ser ficar trancado na casa ali? Bom, legal, vai ter festa, vai ter tudo. Então, de alguma forma, eu já fui meio que preparado pra essas coisas. Eu só não tava muito preparado pra socializar com tanta gente, né. Eu vivo sozinho, é pista, casa, fisioterapia, casa, treino, casa, então eu sempre vivi fechadinho. Então eu tive que abrir esse modo aí mais social do Vinícius, então era o grande dilema ali socializar com tanta gente e agradar todo mundo. É, esse foi o lado de diferença entre uma concentração de um atleta pra ficar sociabilizando o tempo todo, né. E você já saiu, né, foram duas semanas e foi direto pro treino. Como é que tá a sua preparação agora? Eu acho que foi o meu treinador que contou pra mim sair da casa, né. Ele me costumava, tinha que sair logo, né, porque... Foi até bom, foi assim, se eu sair, saia agora, porque se eu sair depois ia atrapalhar mais ainda, né. E já voltei firme, forte já, treinando, fazendo avaliação, já os saltos, tudo. E agora é só melhorar um pouco na parte da corrida e pegar o ritmo. Já competi duas vezes, já fiz um final de semana nacional e agora eu vou entrar no ritmo, né. Queria que já chegar em Paris eu vou chegar bem. Dei alguns meses de vantagem com meus adversários aí, mas... Nada que a gente tá acostumado a dar o ritmo brasileiro e se adaptar e ir lá e fazer, né. Porque na pandemia aí, dois anos trancado, treinando, escondido e voltei lá e peguei a medalha. Então, tipo assim, não tem nada de novo não. Então, a gente tá acostumado já com esses perrengues, essas dificuldades ainda. E o nível do Paralímpico é muito forte, né. Então, se eu não ficar top 3 do mundo, nem viajo. Então, vim aqui já fazer uma marca boa agora no Mundial, no Japão e me garantir. E aí, quando você saiu, os atletas vieram falar com você? Falou, ganhamos uma vantagem, teve esse contato, como é que foi? Olha, eu conversei com alguns atletas, né, inclusive com o PA, que foi o que passou pelo programa e tal. A gente tentou, tem que ter um manual, né, que a gente não tem um manual pós-programa, que é bem estressante. Algumas falas, assim, você tem que estar acostumado com comentários, tem gente que não gosta, tem que... E o bonito do hater tá sempre escondido atrás de um perfil falso, ele não tem coragem de botar a cara, né. Ele só xinga pela internet ou fala asdeira. Então, eu sou um cara que sempre ignorou muito isso, né. Tem que voltar a ser um pouco mais socialmente ativo, mas... Eu nunca quis ser blogueiro, nunca quis ser famoso, né. Só fui entrar lá por causa do programa mesmo e por causa do prêmio, né. Queria dar uma casinha pra minha mãe e tal. E esse negócio de ser famoso aí, de ficar falando no celular e tratando com o público, é uma parte ali que o assédio começou bem mais do que pós-programa, né. Aí eu trato bem quem não trata bem e quem não trata mal também devolvendo a mesma moeda e a gente vai levando. Boa. E você falou, né, que um dos motivos pra você ter entrado foi realmente a visibilidade, né, pro esporte paralímpico, que só aparece ou no PAN ou mais nas paralímpidas. E funcionou isso? Você tem recebido mais, até patrocínios, esse tipo de coisa, mais visibilidade? O que que você acha? Olha, a visibilidade aumentou bastante, né. Tipo, eu tinha 30 mil, fui pra 300 em duas semanas, então, 10 vezes ali mais o que eu tinha. Então, lógico que eu tava mirando ali fazer algo de uns 3 milhões e tal, não foi o meu plano, né, meu plano era chegar na final. E até fiquei um pouco triste, né, pelo motivo de eu ter saído, por ter rodado numa roda errada, umas falas erradas ali. E eu acabei rodando, meio que rodando de tabela, né, não tive nenhuma fala equivocada. E isso me chateou um pouco, né, pelo motivo de eu ter saído, mas pô, eu tô saindo por algo mais grave, então. Era um pouco ali de frustração, né, tipo, eu botei a cara ali e tal, e o pessoal fui me jogando literal, tipo, não foi eu que fiz. Foi o pessoal que nem eram meus amigos, eu só tava ali num quarto ali comendo meu chocolatinho e tal. E acabou tendo uma conversa que não foi legal, e eu tava junto e rodei, basicamente, né. Teve um outro participante também que não falou nada e acabou também sendo eliminado. Eu acho que o público não soube pesar o peso da fala de cada um. Acho que cada um tem que ser dono da sua boca, e não é porque eu não falei ou porque tava junto que eu sou igual a pessoa que falou, né. Sim, é, e teve gente que ficou mais, né, até depois. E aí, por exemplo, se você ficasse até agora, né, como é que seria o seu planejamento? Você pensou nisso, putz, vou chegar até a final, como é que vai ser o meu planejamento pra Olimpíada? Como é que você fez isso? Olha, eu pensaria que se eu tivesse até o final, com certeza, o cenário seria outro, né. Eu teria bem mais alcance, eu teria bem mais números, e as marcas seriam bem mais, estariam correndo atrás de mim. Coisa que não tá acontecendo muito, né, vou esperar como vai ser o pós aí no pós-programa, né. Porque eu pensei que isso ia alavancar muito mais a questão de contratos, patrocínios e publicidade e tal. Mas eles, infelizmente, só procuram números, né. Então, provavelmente, vai ser as pessoas que ficam lá na final, que estejam com o número de seguidores mais alto. E, afinal, o jogo é esse, né. Tipo assim, no mundo, as pessoas não querem saber do conteúdo. Mas, assim, o número da pessoa, tem o tal do bendito aí que tá lá estourado, só fala algumas frases dele, que só... Outra bonitinha também que tá estourada lá, só fala duas palavras, é Brasil do Brasil, enfim. Eu não entendo qual que é o conteúdo que o Brasil quer, né. Se é uma pessoa de verdade que tem conteúdo pra passar, ou se é uma pessoa que faz algum tipo de personagem. Entendi. E aí, agora, como é que tá sua expectativa? Tanto pro Mundial, quanto pro Olympia Dash, que vai pegar mais um ano. Ah, usar, né. Usar toda essa raiva, essa frustração que teve, assim, pra empurrar o chão, pra descontar na academia. Então, eu sempre já usei muito bem isso. Então, canalizar toda essa energia agora na pista. Fazer uma temporada boa. E terminou, embora, um pouquinho bem, né. Ficou uma medalha, né. E aí, a gente fala, né, o velocista, né, eu acho que o esportista é um dos que mais precisam de muita concentração em poucos segundos, né, milésimos de segundos. Como é que você lida com esse momento? O que é que você faz pra ficar focado naqueles segundos antes de largar? Então, olha, acho que foi uma experiência vivendo mesmo, assim, eu cheguei no meu primeiro Mundial já em 2019 em Dubai como recordista mundial, só que sem nenhuma vivência de pista. Assim, eu não tinha um Mundial por fã pra nada. Então, o que eu tinha de noção de pista é conversando com meus amigos que têm 15, 10 anos de atletismo, então, mas essas vivências é só chegando ali, botando na cara que você vai aprendendo, né. Em Dubai eu cheguei muito calmo, fiz uma largada mal, tive uma queima, uma classificatória pros Jogos do Rio porque eu cheguei muito acelerado. Então, esse estado de flow ali do mental que você aprende as coisas que tá na prova, eu consigo virar minha chave, por exemplo, só quando eu tô no Mundial e na Olimpíada, que é uma fase que eu falo, pô, agora tá valendo. Então, quando eu chego aqui no Brasil, eu fico e falo, pô, não tá com aquele coração acelero igual quando eu tô lá. Então, eu já comecei a entender que eu só funciono quando é pra valer mesmo. Então, quando eu chego lá na Olimpíada Mundial, aí eu fico no modo competição, aí eu fico no estado bem legal. Eu acho que a gente se prepara total antes, mas tem trabalho com a psicologia aqui no comitê, a gente tem um... Eu sou um cara imperativo, então o hiperfoco pra mim é muito complicado. Então, quando a gente chegava lá na câmera de chamada, a gente ficou uma hora, eu e os outros atletas, então, ali, pra mim manter esse foco ali, eu não preciso de música, lá não pode usar música, não pode ter fone nem nada. Ah, não pode? É, eu já procuro, porque a natação pode, a gente não pode. É, exato, eles entram com fone. E você fala que pode vir trabalhar hipnose, eu tenho algum agente externo, eu tenho comunicação, eu falo, mano, só quero usar minha música pra ficar tranquilinha ali, que é algo que eu consigo usar como âncora pra mim manter focado. Então, eu sempre montei uma música ali, tô ali dançando, aí eu fico no meu cantinho, tô ali, faço uma capoeira, tô fazendo mobilidade, os gringos estão olhando, tá lá eu dançando no aquecimento. Então, eu aprendi ao longo do tempo que eu funciono assim, né, o professor fala, pô, você não era muito farrão, né, queria aparecer e tal antes, mas eu falo, professor, nem como eu ficar quieto, eu sou assim. Então, eu aprendi a usar esse meu jeito, pra ficar descontraído, assim como o Bolt também fazia, né, até o Pio também, foi um exemplo, o Alisson, então, eu falei, mano, é isso, a gente tem que ser uma, a gente é brasileira, a gente é alegre, a gente ainda gosta de dançar, então, eu uso a música e a dança como uma válvula de escape, assim, uma âncora, né, esses momentos de tensão pra mim. Eu não tem como ficar estressado lá na hora, a gente já fez o trabalho todo, né, só, pô, que pressão. Eu falo, não é pressão não. Eu fico mais nervoso assistindo meu vídeo no YouTube do que lá na hora. Nossa, você me dá um celeiro no coração, mas lá na hora eu tava tranquilo, assim, Lógico que você fica, o coração bate forte, né, mas é, só roda um filme ali e na hora você nem tem que pensar muito, você fica pensando só pra parte. Entendi. E esse modo competição que você falou que liga, justamente durante as competições, você conseguiu ligar lá durante a peribração? Sim, sim, quando eu ia pra prova eu já virava um bicho, né, mas o Neck, cara, o que isso tá acontecendo? Tipo, tudo normalzão, eu já começava a me estapear, já fazia as coisas que eu faço na pista, e o pessoal olhava assim e falava, bom, tô me ativando, vocês não estão acostumados com isso aqui. Tanto que quando eu ia ter uma festa, assim, eu já ia dormir mais cedo pra acordar pra estar bem no outro dia, aí que eu tava todo dia, saco, já tava meio que zero, então é, coisas que eu levava do Atlantista ali lá pra dentro. Entendi. E agora, quem que você acha que vai ganhar? Você tá torcendo por alguém, como é que você tá vendo o jogo agora? Você assiste, conversa com alguém, com gente que já saiu? Às vezes um pouquinho pra, é bem engraçado, eu falo, pô, tava aí dentro, agora tô aqui assistindo. Eu torço pra Isabelle, né, pra ler a história que ela tem lá dentro. Eu torço também muito pra Fernanda, que era uma amiga minha. E imagino que também talvez eu até o Leve, eu torço pra esses três. Eu vi lá ali também era meu amigo, gente boa pra caramba, a história de vida dele foi muito boa, foi conhecida. E tem, acho que uns cinco pessoas ali, acho que eu não vi da amiga assim, com os programas. Mas o resto eu não quero muito contato não. E você falou, né, que vai levar essa vivência que você teve lá dentro pra pinta, né, pra conseguir te ajudar a impulsionar os seus resultados. Tem mais alguma coisa que você vai, acho que conseguiu aprender ou captar lá dentro pra poder levar pro esporte? Olha, eu tenho que voltar a ser mais ativo, né, socialmente, assim, falando nas redes sociais. Mas é algo que, após a pandemia ali, eu fiquei muito mais, tipo, com ranço de pegar um celular pra fazer um conteúdo e tal. E queira ou não, eu sou atleta, né. Eu falo que, tipo assim, a gente é atleta, mas tem que ser blogueiro, tem que ficar ativo, tem que fazer vídeo, criar conteúdo. Só que é um, é um, é complicado, porque ao mesmo tempo eu treino pra caramba e fico cansado, não tem como ir fazer um evento ou ficar fazendo publicidade, ficar fazendo, né, tudo assim, fazendo presente sem evento. E ao mesmo tempo eu tenho que estar descansando, porque no outro dia vai ter competição ou vai ter treino, então, é uma vida dupla que não combina muito, né, o atleta com o artista. É um dilema que ficava, pô, eu sou arquiteto ou eu vou fazer? Aí eu falo, pô, eu sou atleta, então eu vou fazer minha missão em Paris aqui, aí se a B-Borks, né, que eu gosto de música, game, moda, tudo que tiver, é o que eu queria que o programa me proporcionasse acesso a esse mundo, né. Sim, é, foi isso mais ou menos que aconteceu com o Paulo André, né, que ele chegou até o final quase, e aí teve que viver essa vida dupla. Outro dia eu até conversei com o pai dele, né, que falou que é difícil balancear, mas o que acaba ajudando muito é o amor pelo esporte, né, vocês mostarem aqui, Paulo, porque é uma vida realmente muito movimentada. É, se eu fosse, ele já tivesse estourado do jeito que ele tava, não voltava, não. Sério? É que é outra realidade, né, tipo assim, no esporte, o Olímpico e o Paralímpico, né, a gente tem a nossa defesa de medalha, né, que a gente ganha bem mais pro Liga. Eu sei. Mas, assim, por exemplo, o Pilgrim começou a parar pra começar o Pilgrim na vida dele em uma temporada na Demolig. Então a gente não tem Demolig, a gente não tem a opção de entrar lá, só pra entrar na prova já ganha um cachezão. Então aí só ganha dinheiro na Olimpíada, e na Olimpíada, a gente tem o nosso programa, os patrocínios, mas a gente precisa estar top do mundo pra ganhar, se a gente não tá, se eu vou correr esse ano, ano que vem já não tem nada. Então, tipo assim, é um projeto de anual, eu tenho que correr pra me ganhar, né, os 12 meses. Então, se eu não me manter no nível, esquece, o que vem já acaba. Então, aí se acabar, a gente viria outras coisas também. É. Eu me vejo como um canivete suíço, eu sou versátil, eu posso ir pra TV, eu posso fazer, eu sou bem criativo, comunico bem, gosto de estar no meio da música, de games, e já vi que, quando eu tô no meio do lado pessoal, eu consigo fluir naturalmente. Porque no meio dos artistas, o pessoal vislumbra, eu falo, mano, eu sou normal, então não emociono muito não. É, é verdade. Então, pelo que a gente tá falando aqui, ainda falta muita visibilidade pro esporte paralímpico, né? É uma falta, né, pra você ver, assim, você pega ali Petrúcio. Petrúcio é o paralímpico mais rápido do mundo. Você vê, pra pegar os números deles, você pega qualquer pessoa que tá dançando lá, balançando o corpo no Tik Tok, no qualquer coisa, ele tá estourado com um milhão. Então, o Brasil, assim, tem uma inversão de valores muito grande, né, que o nosso campeão político, o nosso batata mais rápido do mundo, e, às vezes, não tem a janela que uma pessoa qualquer tenha. Então, isso deixa um pouco triste, né, porque eu acho que o Brasil é só o país do futebol, mas a gente é bom em tudo. Eu me adaptei com 19 anos e virei recordista mundial nos 100 metros. Então, se você pegar uma criança hoje aí, né, colocar uma prática de corrida dela, com certeza daqui a uns 4, 5 anos ela já vai ter fluidos, né, e não só no alto rendimento, mas na vida. O esporte, ele moldou muito nessa questão de me conhecer, né, de trabalhar com metas altas, pressão, enfim, nutrição, eu aprendi muita coisa que eu vou levar pra fora da vida, né, que eu, acho que desde quando eu trabalhava no McDonald's, eu queria ser o melhor. Eu fui aí 3, já fui funcionário do mês, 3 meses, então eu sempre fui competitivo. Então, onde eu entro, eu quero dar o meu melhor e, acho que quando eu largar a pista e que eu botar a cara pra fazer, eu não sei esse cara aí. E aí, pra finalizar, Vini, eu queria que você contasse como é a sua rotina no dia a dia. Você chega, toma café, vem pra cá, como é que é? Olha, eu já acordo, tomo meu cafezinho e venho pra academia, né, eu separo o treino de pista e academia, pista e academia. Então, a gente intercala em treino técnico, faz de segunda a sábado, né, chega aí agora na base, assim, a gente faz dois períodos. Agora eu vou almoçar, depois eu volto pra fazer fisioterapia, às vezes eu tô com alguma dor ali, eu já vou tratar, eu passo na nutrição, depois eu vou pra psicologia, então eu acabo vivendo aqui e acabo sentindo só no final da tarde. vai ter meus componentes, né, a perna, a minha plástica eletrônica, pra me ajudar a caminhar, eu tenho a praia na prova d'água, isso tudo pra já passar, facilita a minha rotina, né, também. Eu tenho a perna pra minha academia, vou correr, eu tenho a perna, eu salto, eu uso o olho. Então esses componentes aí facilitam muito o meu dia a dia, né, pra eu ter essa liberdade de... não tenho dificuldade nenhuma, né. Acho que a liberdade que eu tenho usando esse material aqui, eu danço, eu faço tudo, então fica tudo mais tranquilo.